Antônico A escola de samba Toca cuica Toca sur de tamborim Faça por ele Como se fosse por mim Ou Antônico Vou lhe pedir um favor Que só depende Da sua boa vontade É necessário Uma viração pro Nestor Que está vivendo Em grandes dificuldades Ele está mesmo Dançando na catapamba Ele é aquele Que na escola de samba Toca cuica Toca sur de tamborim Faça por ele Como se fosse por mim Até o âmbito Já fizeram por rapaz Porque no samba Ninguém faz o que ele faz Mas sei de pelo Muito bem Se Deus quiser E agradeço Tudo que você quiser Ele está mesmo Dançando na copa Bamba Ele é aquele Que na escola de samba Toca cuica Toca sur de tamborim Passa por ele Passa por ele Como se fosse por mim Passa por ele Como se fosse por mim Passa por ele Como se fosse por mim Ou Antônico Vou lhe pedir um favor Passa por ele Passa por ele Comer Obrigado.